Boa tarde meu amigo e minha amiga, se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário, você tá no lugar certo Eu já vou te dizendo logo, aqui é o canal Rimas Elaboradas, quem tá falando é TH pra mais um vídeo pra vocês A gente vai mandar um salve pra vocês aqui ó, porque a gente é assim véi, a gente só não faz mais porque é meio chato Mas se deixasse mesmo a gente mandava rima e salve até amanhã Você acha que o primeiro cara que eu vou mandar um salve aqui não é o Luan? É véi, você tá doido aqui, a gente tá muito bem, a gente nunca fica foito Logo depois do Luan, o salve que eu vou mandar é do Biscoito Não sei se é carioca né, mas os cariocas, isso aí não tá de brincadeira Eles falam que não é bolacha, mas o importante é mandar um salve pro Matheus Pereira Então muito obrigado aí quebrada, nós tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas, satisfação Eu vou fazer um represento free, mano na moral pra você ver Em um ano de rap eu já fiz muito mais do que você Pela sua boca, aqui fala até a minha mãe, mano, cê tá de toca Eu uso o raciocínio, minha mãe é favelada e maloqueira e trampa do seu condomínio Esse ano eu consigo fazer um speed que tá até acelerado Mano, sua mãe trampa no condomínio a remar em brasa Então cê me respeita, eu que pago as contas da sua cara Você é autista, não me abaixo no seu nível Você não pega mulher porque autista tem mulher invisível Barulho eu tô com a minha mãe pra te falar Aê, cê sabe que eu chego aqui pra te ganhar Gostei uma vez, o Matheus me espelhou Porque eu tinha mais cinco vida pra poder dar com a sua irmã Barulho eu tô com a minha mãe, cê tá bagulho sem limparança Barulho eu tô com o cérebro, cê demanda a tope Seu amigo imaginário vem aqui e grita pra você Cê não quer que eu peguei, eu não sei, eu não sei Ele que chega mandando a pintar nesse rio, é fazer o que a renda fez do mental Você sabe, você não é o sol galinho Por que que tá falando sozinho, cara? Vem de Vitória, conhece Vitória, é um filho de outra Vem o professor Gonçalo, eu te apresento a derrota Então, não vai liberar, irmão É que eu entendi lendo esse cara, o que que é a improvidação? Vem do Espírito Santo, não se lida Seu Espírito hoje morre E o seu ponto não te ajuda Então, não vai liberar, você é o tempo que eu quero Não vai me ganhar ali com essa gastação Cê foi pro nacional, eu sei agora Irmão, infelizmente, hoje cê não te olabora Te apresento a derrota sem caô Acho que nem preciso, geração goroxa já se apresentou Então, não vai liberar, eu não me revolto com você Parceiro aqui, não me desculpa Cê não vai me ganhar, não tem capacidade Deixo tudo pra você, eu canto com a minha habilidade Deixo tudo pra você, pode me ensinar assim, mas não é boa Nem tu ganha, nem com Deus o que eu sou Assim, não sei, não pode faltar do eterno Do Espírito Santo, de modo funderno Cê não vai liberar, você é o capeta Do Espírito Santo, hoje eu te apresento o capeta Do Espírito Santo, hoje eu tô baixado e satanás Do Espírito Santo, hoje eu te apresento o capeta Do Espírito Santo, olha pra tacar ela, é muito estranha Na moral, sai da linha, é pelo amor Mas é lixo, todo lixo, eu nasci flor Mas na moral, perdeu a linha, o Espírito Santo nasceu flor São Gonçalo nasceu florzinha Eu tô na disciplina, me empresta esse fone pra eu não escutar tua zima Porque eu já não tô nem aguentando Você tirou a mão, eu sigo no copo improvisando E se tu não quiser escutar minha rima na capacidade Significa que tu não quer escutar a verdade E mano, não é puro e bop Olha o cachorrinho do hip-rap Cê não vai escutar nada Se o gelo MC já tá mandando a rima que é bem pensada Late, late Moleque, cê não tá pronto pro combate Vou jogar coleira Só que eu só vou te dar um sim do hip-hop se não falar besteira Eu não sou impotente, joga minha coleira porque você tá preso na sua própria mente Aí meu mano, o meu peço aqui é favela Já que eu sou cachorrinha mordida, não tô com a nele Ah, me mano na simplicidade, eu não tô preso Sou carcereiro de MC pela metade Então vou jogar de novo Você sabe meu freestyle é só reto, ó MC pela metade, papo reto Eu sou exterminador aqui de MC completo Diga, irmão, você tá de bop Só que tem um recomeço, eu encontrei o hip-hop Vai, você vai ver, é isso que eu faço É muito mais que rima, aprenda, só passa pra Você encontrou o hip-hop, pra mim você é blefe Hip-hop é quem fala de verdade, não o lazer de chefe Essa aqui é a parada O meu mano não se comprometeu Pelos poucos a vida cê se perdeu Realmente eu faço o lazer de chefe Enquanto você é só um falador que fica de blefe Fala do lazer de chefe, irmão, cê incomoda Mas no chat você fala, o seu som tá muito foda Só que eu falo nesse caminho Copiador Essa rima aí é do Neuzinho Pode ter sido o Neuzinho, eu faço com amor Ele faz o lazer de chefe, eu sou lazer de trabalhar Se eu era meu filho, eu choupar no cu e ver se você manda bem A resposta é do Neuzinho, o ataque foi seu também Ô mano, os caras vêm falar de repente, não sei o que Toda hora eu tô me sentando na batalha Então já que você é sujeito homem, vamos ver você agora Se você fosse sujeito homem, se ele respondia naquela hora Bagulho é muito louco e nessa ideia nós revigora Pra mim cê não olhou, você é um pau Vai se f***, eu quero dar tudo pra uma fuga Caralho, será que o whisky subiu pra minha mente? Eu tô vendo duas jessiquinhas na minha frente Você acha que eu sou consciente? Bagulho é muito louco, você nunca vai pra frente Eu nunca vou pra frente, você que vai pra trás Bagulho é muito louco, punheteiro de água com gás Mano, na humildade, cê acha decente? Essa zima que cê vem mandar na minha frente É um bagulho louco, agora cê tá de verde Bata o punheta com água de gás e você... Olha meu parceiro, tá beleza Sabe mesmo, é tipo o chaxi de grilo Mas do Kung Fu eu saio com a tigressa Mano, esse cara falou que ele tava com a tigressa Só que sabe por que cê dá um xilique Cê pode pegar uma doença, cuidado A tigressa que cê pegou era VIP Esse tipo de pensamento de punheteiro Que anda na rua e nunca foi no sex shop Primeiro falou sobre a tigreja VIP E esse o fetiche é com a dread hot Por isso mesmo que eu for rimando agora no Brasil Só que eu acho que sua roda tá pegando fogo Esse é o Breno ou será que é Hot Wheels? Não MC vira pro dance, chora na sua derrota, lá para os seus neguimores Vota para o foco, volta para o foco, que o foco não é só meu Então, volta pra câmera, meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar, MC que não manda mais, então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Você não é cristal, essa é a questão, do cante cê não ganha amigo, nem se for cristão Então já vai, o meu recado vai ser ofendido, meu mano, eu tô falando de cristal Porque como MC você já é vendido Você não é cristal, não, eu faço improvisado com rap e eu tenho aliança Seu verso é diamante, o meu é de casado, só tem diante chegado Não gritaram porque eu sou avançado, aí meu verso é tão f*** que é até difícil de ser interpretado Demorou, mas o seu nível não sobe, estilo cristal cê tem mentalidade Da filha do Bob, aí, o meu é de casado, eu mando ver se compreende Tenta ali feito na hora, cê tá ligado, você hoje aprende Vai se f*** e vai se ferrar, pra que que eu preciso de Bob quando tem Mac e BK Então, esse é o momento, vem cá que agora eu tô nesse seto Falando em beta agora eu vou fazer a trilha sonora, beta nesse gueto Demorou, assim eu prossigo, famosinho fecha com famosinho Eu fecho com quem, fecha comigo Famosinho, 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 se liga que cê não é um amigo Mas agora eu não entendi, então por que cê me chama pra fazer um som contigo Olha a comparação, quando cê me olhará o seu flow de merda Aí sim eu faço um som com você Olha pra quem eu chamei, sem maldade Gostava do seu talento, mas não sabia que faltava humildade Aí, o meu é de casado, o grande incendeia Não sei quem vai reinar enquanto eu colar na aldeia Aquele mesmo, Mike, você nunca pisou É, aquele mesmo, Mike, tá ligado que com feijão, mano, cê chorou Enquanto esse cara tá falando muita merda, então já demorou Esse aqui é o Big, cê não é Big, eu tô Big Notorious Esse cara é demais, cara, é só o Big 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 Notorious Big, tamanho de Mr. Catra A minha risada te mata Sinceramente, mano, foi insano Nessa pegada agora eu vou te matar Agora o J que já vai chegar rimando Agora eu vim pronto pra improvisar Você quer me dar o cata? Faço minha rima que equipara Dá um salve no peito que eu vim do gueto Pensei que a decorada tinha parado na bengala A mão na faca nas suas costas E o marco aqui na companhia É porque você é menor de bota E que você não se pode confiar em ninguém Pode, por favor, não se liga agora Sabe que agora cê dirá o perdudo Ela tá com uma faca nas minhas costas Se vem para canso, não vive muito Se abre a bola na clima de pó Essa é a Judas que veio no palco pra atalhar Tá ligado que eu faço, sim Para dizer idiota, não ganho Não sou eu que se chamando de outros MC Então parece ser idiota Sabe que esse que é o desenvolvimento Parece ser idiota Te conheço desde o começo Eu sento no seu crescimento Tá com a porta nas minhas costas Cê sabe agora que cê vai embora Depois de outra Vem a família pode ir pra todos Jovem a saco da porta Não sei quem é pior Você é o Salvador Reclamando da panela Sinceramente, eu não sei se é me estudante Sabe que eu chego meu tudo pelo bastante Calma, 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 calma Falou que eu sou impacta e sinto todo mundo Demorou na corrida Salvador tá lá em Brasília E você aqui cuidando da minha vida Eu tô cuidando da vida dela Essa ideia foi sempre velha Querido, eu não sou Zé Cobinho Sem que espor pra internet É fazer diferença Tranquilão Mostra satisfações pra cá Um dos cá só quer chorão Põe na internet Pode crer Mas a Jere é minha fã E ela é a primeira vez Mano, vou te acompanhar Você não sabe nem rima Sinceramente, você troca E hoje eu me faleci Dá pra me ganhar E sabe, né, mano Que eu falo que agora o meu verso reduz É que eu sou tipo Jesus É o meu casco Ele é a minha cruz Sabe, né, mano Ei, on, on Ei, 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 ei Ela falou que eu sou casco, né, mano Mas sabe que seu papo foi espronto Mentira, eu não sou casco A rabena aqui quando batalha a mochila dos outros Amar Você não é tipo Jesus Não, eu rimo Esse é seu píster Se tivesse morrido por uma multidão ingrata Não seria egoísta assim Então se vai as ruas Se vai as ruas A menina aqui já te manda pra lona Você até falou de Nero Até lembrei de Roma Da ira tá aqui Eu sei que você percebeu Te mato hoje na aldeia Na quarta, no coliseu Você falou do Nero E usou pederastia Ué, Nero Você é o emice de ideologia Na rima se acostuma Leve igual uma pluma Não fala de Roma Sua rima se arruma Eu não me intitulo Sua mente tá em um cubículo Eu sou versatilidade Eu não me rendo pra um título Sabe por quê? E, mano, você deu migué Eu faço o que minha mente pensa Não o que a plateia quer É isso mesmo, mano Você tá ligado Que agora o nível eu subo Minha mente tá num cubículo Te mato nessa sala Depois curto ao cubo Você tá ligado, mano? Essa caparada Oh, meu camarada Minha mente no cubículo Peguei o mic pra não portar uma quadrada Ao cubo é matemática Eu provo que você é freguês Pra mim, você que perdeu Então aplica a rega de três Vai, vendo que eu vou te matando Porque isso daqui é improvisação É ao quadrado, ao cubo É vezes dois Então chama lá a potenciação Na verdade, mano Você tá ligado Eu chego improvisando Eu começo e não vou parando Na sua cara eu vou disparando Não é potenciação Eu tô potencializando o meu flow Você tá ligado, mano? Agora se eu não Eu não faço a com que eu máscara Porque eu te mato Depois mato o Basque Na fórmula de Páscara Mas não cita o cara, pavão Foi chegando a rimba aqui E vou passar no cerão Agora a batata vai ficar mais engraçada Treviso forte pro colesterol E o ensagamento da bombom Você tá ligado, mano? Não é que a parada Você sabe que você não banca nada O bagulho é artigo 5x7 Tu falou, tu é o pai sol Se perde é sol Sua teta reflete É o 5x7 Vão passando, vão passando, vão passando O que que é pior? Ser careca com 22 anos Ou parecer com 20 A gente me impuniu 22 anos É, é que eu impunei Eu não impunei Mas não se desagrecer Você falou de um tempo pra cá E lembra da batidinha É por causa do funk Vai com a fuga, carequinha Ele quer falar de funk Que ganho é sem dói Então, satisfação Caralho de Niterói Acorda! Esse cara é o vulcão O bagulho tá ligando Só tem que levar a selfie É do seu namorado Caralho de Niterói Eu mando a rima é minha Rapazinha, não vai gritar Mas fica calminha Porque se é um fujão Acha que não é malalinha Dia misa roupa Eu não tinha um bagulho Nanciau Sankey Mainação controladoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradoradorador thieves Tranquilidade A rima que eu faço E então eu tô chegando Batendo no compasso O MC Sérgio Dutou a atolacağ O Pic Mike foi pra praia E ficou a tolad Viking Qual foi uma parte desse jogo Eu não sou a toladinha Pois sou eu Se você gostou do vídeo de hoje, desses trocadários aí da parada Se você não deu o like no começo, pode dar o like agora aqui Que a gente ainda tá aceitando, entendeu? Por favor, se você gostou, cola nos links que tem aqui embaixo também Pô, tem o meu som lá pra você acompanhar Se você não conhecia os meus sons ainda Cola no meu canal, dá aquela força Que a gente pode tá fazendo sempre conteúdos pra vocês aí Muito obrigado pela presença de todos, de verdade Sem vocês esse bagulho aqui não vira E vamos logo pra meta de um milhão, hein, meu amigo? Tem que bater um milhão, tem que bater um milhão Dá essa força aí pra nós E a reflexão do ensinamento do vídeo de hoje que ficou foi Se você achar uma lâmpada no meio do deserto Você não vai precisar porque não tem lugar pra ligar Satisfaction totalis? Ah, é nós que tá